O Jornal da Band volta a falar dos relatórios secretos da Polícia Civil Paulista. Na reportagem de hoje, a história de agentes corretos que são perseguidos e até assassinados por uma minoria corrupta. Uma guerra secreta provocada por uma minoria de maus policiais envolvidos com o crime organizado está acontecendo nas ruas de São Paulo. O policial civil André de Souza era campeão mundial de levantamento de peso. Ele trabalhou em Santo André, no ABC Paulista, por 20 anos, até que passou a investigar os assassinatos de quatro colegas de corporação. André descobriu que um grupo de extermínio, formado por policiais militares, agia na cidade. Mas não teve tempo de levar a investigação adiante. Meu filho foi convidado para comparecer a um festejo de uma vitória de uma escola de samba. Eu tenho, pra mim, a impressão que este convite foi uma emboscada preparada. Meu filho foi cruelmente executado com cinco tiros pelas costas, onde havia uma enormidade de policiais militares. Todos fugiram. Ninguém socorreu o meu filho. Todas as semanas, a família de André vai à delegacia para acompanhar o andamento das investigações. É a terceira equipe de homicídio que é trocada. Quando é dado um passo, quando dá uma avançada, a equipe cai e assume outra. Recomeça tudo de novo. E assim uma equipe para cada quatro meses. Com absoluta certeza, a polícia civil tem medo de chegar à conclusão desse caso. André foi mais uma vítima da chamada banda podre da polícia militar, sustentada por organizações criminosas que corrompem uma minoria de policiais desonestos. Mesmo quando não são mortos, muitos policiais honestos, que insistem em investigar crimes envolvendo policiais militares, têm um destino certo. São demitidos ou afastados das investigações. O homem que não quer mostrar o rosto está marcado para morrer. Ele era policial civil e foi autor de vários relatórios de inteligência, os Relintes. Ele descobriu as relações entre a banda podre da polícia militar e o primeiro comando da capital, o PCC. Sofreu duas tentativas de homicídio. Uma delas logo após denunciar PMs criminosos em um batalhão. Em cerca de 10 minutos que eu saí do batalhão, uma moto preta com dois indivíduos efetuaram os tiros na poluição traseira da viatura policial civil onde eu estava. Ou seja, os tiros foram adicionados direcionados justamente onde eu estava para que eu fosse retimado. Acabou preso por policiais militares que o acusaram de tráfico, sequestro e porte ilegal de arma. Absolvido por dois crimes, ele foi condenado por usar um revólver dentro da viatura. Como punição, o Conselho da Polícia Civil votou por uma suspensão de 90 dias. Mas o secretário Antônio Ferreira Pinto, que é ex-oficial da PM, decidiu expulsá-lo da Polícia Civil. A delegada Alexandra de Agostini trabalhava no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, o DHPP. Mas depois que começou a investigar grupos de extermínio formados por PMs, foi transferida sem motivo aparente. A senhora sofreu ameaças? Não, ameaças explícitas não, mas é um fato que eu não gostaria de estar falando publicamente sobre isso. Aqui está o assunto sobre o qual ela não quer falar. Este boletim de ocorrência mostra que ela e o chefe dos investigadores da equipe Beleste do DHPP, Hélio Ramos de Araújo, foram ameaçados por policiais militares. Sem apoio, ela e o namorado, Arnaldo Rossepian, que era o secretário adjunto de Segurança Pública e braço direito do secretário Ferreira Pinto, deixaram os cargos. Os maus policiais continuam trabalhando normalmente. Estes PMs, por exemplo, eram procurados por assassinato. E mesmo assim, se apresentavam diariamente nos batalhões para fazer patrulhamento. Ninguém teve coragem de prendê-los. Depois de cinco meses, conseguiram reverter a ordem de prisão. E continuam nas ruas. Não tenho medo. O que de pior pode acontecer comigo? Eles viriam me matar. Mas isso eles já fizeram. Já fizeram quando executaram meu filho. E continuam nos batalhões. E continuam nos batalhões. E continuam nos batalhões. E continuam nos batalhões.